Marília faz as atividades de casa e conta que a rotina é sempre a mesma. Lava roupa e organiza tudo. Na casa dela moram seis pessoas e todas foram pegas de surpresa ao receber a conta de água deste mês. O valor, 506 reais. Estou indignada até agora com o valor da conta. O valor é muito acima do que a família costuma pagar. Em outubro do ano passado, a tarifa foi de 98 reais. Em novembro, 111 e em dezembro, 83 reais. O consumo mensal da família gira em torno de 21 mil litros d'água. Mas a conta de janeiro referente ao gasto em dezembro mostra que o consumo triplicou e foi para 62 mil litros. Sempre foi um valor base, né? Assim, de quatro pessoas que usam. E aí agora foi no mês que mais faltou água, justamente o mês que veio o valor mais alto. Segundo Marília, a casa não apresenta vazamentos visíveis. Desesperada, ela procurou a Copasa. Disseram que eu preciso de contratar um bombeiro para fazer um laudo, levar para eles o laudo. Eles vão encaminhar o laudo junto com o hidrômetro para poder ser analisado pelo fabricante do hidrômetro para ver se tem algum problema com o hidrômetro. Enquanto isso, o valor da conta fica congelado e a gente só vai pagar quando a resolução lá do fabricante chegar. Eu achei um absurdo. Não tem lógica o que eles pediu. Porque eles que tinham que arrumar um bombeiro para eles vim cá, né? Porque a gente vai ter gastos. Tudo gera um gasto. Porque nenhum bombeiro vai dar um laudo de graça. A família espera que a Copasa dê explicações sobre o aumento. A cobrança é que eles vêm cá e resolvam o problema. Porque é um absurdo.